220, 127, confunde muito as pessoas por ter tensões variadas no nosso país, né? Existem casos que até dentro do mesmo estado a gente tem 127 em algumas cidades e 220 em outras, né? Agora a gente vai explicar um pouquinho como é que faz a continha pra chegar nesse nível de tensão e por que é adotado esse nível de tensão. Olha, primeira coisa, o fornecimento em BT, ou seja, baixa tensão, ele pra residências e comércio, né, o sistema predial em si, ele se dá em duas tensões. Dá uma olhadinha aqui comigo, ó. As pessoas, né, os consumidores finais recebem 127, 220 volts. Ok, então esses consumidores aqui, eles recebem somente esses dois tipos de tensão. Aí vem uma dúvida, ó, mas de onde vem o tal dos 110 volts? Pensa o seguinte, em alguns países usa 110 volts até hoje, tá? E antigamente no Brasil usava essa escala de tensão, só que aí as concessionárias resolveram mudar para os 127 volts por questão de ordem e padronização. Agora, como assim? Como é que chegou nesse 127 volts? Olha, se é 127 e não 110, de onde veio o tal 220? 127 mais 127 não dá 220, daria 254. Então, por que que é 220? Não era pra ser duas vezes o 110? Aí que vem a questão, ó. O 220 é uma associação entre duas fases de 127 vindas à distribuição trifásica. Muita atenção, viu? A gente tá usando o exemplo aqui da região sudeste. Pra ter 220 aqui, ó, são duas fases de 127. Existem alguns casos que a gente tem 220 monofases, que é uma fase só mais o neutro. Mas daqui a pouquinho eu chego lá, hein? Então, quando a gente tem essa associação aqui, ó, duas fases em 127 no trifásico, a gente tem o 220. Olha a continha como é que faz aqui, ó. Três fases de 127, a gente tem, ó, raiz de 3, porque é três fases, vezes 127. Então, se a gente pegar o 127 vezes raiz de 3, afinal são três fases defasadas, a gente tem que usar raiz de 3. O 3 aqui é por causa das três fases. Então, nós temos 219,97 volts, aproximadamente 220. Então, gente, por isso que a associação entre duas fases de 127 num sistema trifásico dá 220 e não daria 254. Não é 127 vezes duas fases, mas sim vezes raiz de 3, já que o estado é defasado. Aí, dá uma olhadinha aqui, ó. E se for 220 monofásico? Isso mesmo. O que eu falei? Alguns estados são 220 monofásicos. A gente vai chegar lá. Mas olha como é que fica a conta nesse caso aqui, ó. A fase mais o neutro, ela dá 220. Isso mesmo. Em alguns locais do país, a gente tem 220 numa fase e o neutro, tá? Como é que fica isso? 220 vezes o raiz de 3, afinal também a distribuição é feita por sistemas trifásicos. E a gente tem a questão de 381,05, aproximadamente, 380 volts. Então, se a gente tem duas fases, juntar duas fases num sistema 220 monofásico, né? A gente, quando 220 vem numa fase só, perdão, quando a gente tem essas duas fases aqui, ela dá 380 volts, tá? E nesses casos aqui, quando se tem 220 monofásico, não é possível obter 127. Afinal, 127 fica pra outro sistema ali, legal? E aqui eu trouxe as divisões pra gente, olha. No sul e no nordeste, é mais comum encontrarmos 220, tá? Pode ser 220 monofásico, pode ser 220 também entre duas fases aí, a soma de 227. Já na região centro-oeste, a mesma coisa, tá? Agora, já no sudeste, é mais comum a gente encontrar 127. Isso também se enquadra no norte. Mais comum, gente, não é só essa tensão, mas é mais comum, ou seja, é mais predominante. É o caso do Rio Grande do Sul também, né? Capital é 127 monofásico. Já muitas cidades do interior têm 220. Então, gente, isso aí é uma variação de local, de localidade, na verdade, e também de acordo com a concessionária de energia. É ela que vai definir qual que é o nível de tensão que vai distribuir. Mas por que que a concessionária escolhe 220 ou 127 aqui, ó? Vantagem, separei as vantagens pra gente, dá uma olhadinha, ó. 220, a gente tem mais economia de material. Muita atenção nisso. A gente tem mais economia no material. Afinal, com 220, a gente consegue diminuir a corrente, diminuir a corrente e diminuir a seção dos condutores também, tá? Em relação ao 127. Agora, não tem economia de energia. Consumo de energia tem a ver com potência e não com tensão. Então, a gente já sabe disso. Agora, e o 127? Ele traz mais segurança. Afinal, ele é menor a tensão, vai trabalhar com um determinado concessão de cabo e, automaticamente, a corrente vai se limitar àquela seção de cabo. Então, se torna mais seguro trabalhar com o 127. Isso aqui são as vantagens que as concessionárias escolhem pra distribuir aí a tensão, tá bom? Agora, isso aqui explica por que não usar a mesma tensão em todos os lugares. Afinal, como eu já falei, varia de concessionária para concessionária. E venha fazer parte da nossa turma de eletricistas profissionais aqui da Engerral. Aqui embaixo, ó, tem um quadradinho branco. Clique nele e saiba mais sobre o curso, conteúdo programático, modelo de certificado e, ó, o preço que cabe no seu bolso. Um forte abraço a todos aí, ó. Valeu. Filé todo.